E aí os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui pra mais um vídeo e nesse vídeo de hoje eu vou falar sobre por que você deve diversificar a sua renda e vou passar algumas ideias também pra você poder diversificar aí sua renda, tanto nas apostas quanto na sua vida pessoal e profissional, beleza? Esse vídeo é muito importante porque muita gente aí sofre no final do mês pra pagar as contas e com algumas ideias que eu vou passar aqui você pode até fazer com que esse dinheiro sobre no final do mês pra você fazer suas coisas que você mais gosta, beleza? Então antes de eu passar o conteúdo deixa o like no vídeo, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e ativa as notificações também porque sempre que eu postar vídeo aqui você vai estar recebendo e não vai perder nenhuma dica de aposta, beleza galera? Então vamos lá, né? Eu hoje, eu não faço, né? Como vocês todos já sabem desde o início, minha renda principal, tudo que eu faço dentro das apostas gera de alguma forma uma renda pra mim, né? Se eu presto serviço pra um site de apostas, se eu presto serviço pro Aposta 10, se eu presto serviço pro Clube da Aposta, eu não vou trabalhar de graça, então já tem uma renda aí por trás, né? Se eu crio conteúdo, o YouTube já paga pra mim em relação à visualização, eu já ganho uma renda aí, né? Se alguma empresa aparece pra eu me patrocinar ou ser embaixador, já tem uma renda que entra aí. As minhas apostas, já tem uma renda que entra aí. Se eu monto uma carteira de tipsters que eu vou seguir, vou seguir três tipsters bons, né? Lucrativos no mercado asiático. Então, aí já é uma fonte de renda pra mim. Eu também invisto em broker, então eu boto dinheiro lá no broker e aí já vai gerando receita pra mim, né? Eu também aposto em sindicatos, né? Eu também trabalho pra sindicatos, então uma vez por ano o sindicato paga o dinheiro pra mim. Então, só aí você já vai tirando várias fontes de renda através das apostas esportivas, né? E quando você tem dinheiro, tudo fica mais fácil pra você, né? Você consegue, por exemplo, pegar um dinheiro bom que você jantou, comprar um terreno, você pode comprar uma casa, você pode comprar um apartamento, você pode comprar um carro, você pode comprar uma moto, você pode comprar uma bicicleta, né? Você pode contratar um funcionário pra você, pra trabalhar pra você e aí executar as tarefas mais difíceis, você ficar com as tarefas mais fáceis. Tudo com dinheiro fica mais fácil, né? Mas muita gente trabalha e fica só no salário mínimo. Então o cara fica lá, trabalha o mês todo, como eu trabalhava no shopping e aí no final do mês ganhava um salário mínimo. Dava pra quê? Não dava pra nada, né? Depois que eu saí de lá e fui pro escritório de contabilidade, meu salário aumentou, mas em compensação eu comecei a pagar faculdade e aí eu não tinha vida não, não sobrava tempo pra nada. Então você tem que saber uma coisa, tempo é dinheiro e você tem que usar o tempo ao seu favor pra você gerar renda, beleza? E aí, ideias aqui pra você poder gerar renda, né? Digamos que você tá fazendo suas apostinhas aqui, colocou uma banca de 500 reais, seguiu o SF Tips, comprou uma bike, comprou uma bike nova e o que é que você pode fazer com essa bike? Bike. Você pode fazer com que essa bike gere renda pra você. Você pode trabalhar com o iFood, né? Entregando comida, você já faz exercício e ainda ganha dinheiro. Tem o iFood e tem o Uber Eats também, né? Que você pode fazer entregas com bicicleta. Então olha só, muita gente tem uma bicicleta parada, pode fazer renda com ela, pode ter um trabalho com salário mínimo, pode pegar no dia de folga ou no final de semana ou no horário que ele não trabalha, pela manhã, pela tarde, pela noite, já pode ganhar dinheiro entregando, fazendo entrega de bicicleta. Se você tem uma moto, a mesma coisa, você pode fazer entrega, né? Se você tem um carro, você pode trabalhar por aplicativo também, a mesma coisa, né? Se cadastra num aplicativo aí, Uber 99, cara, faz dinheiro no horário que você não tá trabalhando. Não fica só na sua renda principal porque você pode se prejudicar. Se você perde seu emprego, se você fica doente, se você é demitido, né? Como é que você vai ficar? Então, duas fontes de renda faz com que sobre dinheiro no final do mês. Você tem o seu dinheiro pra fazer, pra pagar as suas contas, mas o dinheirinho que você tá fazendo ali de apostas também, né? Uma renda a mais, uma renda extra que você tem. Você pode fazer apostas, você pode ter seu trabalho e trabalhar de aplicativo também, as três formas ao mesmo tempo. Isso aí, você tem três fontes de renda e você não vai ficar somente em uma. E aí você vai conseguir alcançar seus objetivos, né? Se você crescer um pouco mais, você já pode construir uma casa, né? Alugar uma casa, ter uma casa de aluguel pra você ter uma receita ali no final do mês. Você pode montar uma empresa pra o seu dinheiro trabalhar pra você. Você pode investir num broker, né? Você pode seguir tips, não só fazer suas próprias análises, mas também seguir outros apostadores. Então, com isso, você diversifica sua renda e era uma coisa que eu não fazia muito, né? Claro que dentro das apostas eu já diversifiquei muito, mas eu expandi agora pra seguir tipster e investir em broker também. Coisa que eu não fazia e essa pandemia foi essencial pra eu poder abrir os olhos pra essas coisas. E muita gente não se abre os olhos, demora demais pra poder abrir os olhos em relação a isso. E fica sempre no mesmo lugar, nunca sai do lugar. Eu vejo muitos caras por aí, cara, que falam pra mim, ô Sérgio, tá difícil, cara. Minha banquinha pequena de 100 reais, nunca saiu do lugar. Cara, por que você não pega? Você tem uma bicicleta? Tem. Por que você não vai fazer entrega com essa bicicleta? Por que você não vai ganhar dinheiro? E esse dinheiro você vai fazer aporte na sua banca, né? Você vai pegando ali, 50 reais você ganha no aplicativo, 100, 200, mil reais. Você vai fazendo aportes aos poucos na sua banca, vai crescendo ela devagarzinho pra você chegar à sua banca que você quer de mil reais. E aí com a sua banca de mil reais, você já pode seguir tipster, você já pode fazer suas apostas, ter uma lucratividade um pouco maior, né? Ou então, se você quiser, por exemplo, se você tem um carro e você quer chegar numa banca de 10k pra investir num broker, cara, vai rodado por aplicativo aí, vai juntando esse dinheiro, com 6 meses você junta, investe num broker, vai fazer o dinheiro trabalhar pra você, entendeu? Não pode ser burro, tem muita gente que é burra, né? Prefere pegar o dinheiro, comprar uma roupa de marca, gastar numa festa no final de semana. Se você pega, foca certinho. Eu tenho um vídeo aqui no canal falando sobre foco, como é que você faz pra você focar. Se você foca certinho e trabalha duro, em 6 meses você se organiza financeiramente, depois é só sucesso, é só progresso, é só crescimento, né? Aí você sai do lugar. Mas se você ficar parado, nada vai mudar na sua vida não. Beleza? Então esse é o vídeo de hoje, né? Diversifique sua renda, procure fontes de rendas diferentes também. Dentro das apostas existem várias, existem várias formas pra você poder crescer sua banca também, pra você não ficar estacionado aí na sua vida, beleza? Tamo junto e até o próximo vídeo.